Bom, então a gente tem que ir até o Yacht Club, né? O cara requisitou a gente ir lá, vambora. Esses carros são meio pesados de dirigir. Mostradorzinha que nem aqueles carros antigos, né? E aí se você passar dessa velocidade e tiver a polícia por perto, essa que tá em laranja e em vermelho, né? Aí a polícia vai encrencar, então... Vamos de boa... Se bem que eu já passei o sinal vermelho na frente da polícia e não deu nada, né? Mas por enquanto... Tá de boa, sinal vermelho pode, só não pode ficar batendo em geral. Enquanto isso a gente vai fazendo reconhecimento da cidade, né? O mundo aberto deles parece um pouco quadrado, né? Não tem como você não comparar com o GTA, é impossível. Depois que você joga GTA, o seu nível de tolerância fica um pouquinho mais alto. Eu sei, eu percebi os dois caras se jogando no chão quando a gente passou ali, mas... Eu não vou parar não, vamos manter nas missões. Se aparecer missão secundária, aí beleza, aí a gente vai. Mas, enquanto não aparece, vamos se manter na missão primária. Tem uns locais na cidade que dá pra pegar a life, né? Por enquanto eu não tô precisando, então tá de boa. Ó, já tô acima da velocidade permitida. Até agora, como não tem polícia, né? Tô indo de boa. Mas tem que tomar cuidado que o carro derrapa muito. Posto de gasolina, para lá. Retrovisor ali em cima. Ó o jump. Show de bola. Ah, se eu apertar triângulo, dá pra eu dirigir em câmera lenta, né? Parece que é bom pra... Desviar de obstáculo. Já ficou de noite, já? Ué, rapaz, os NPC querendo me fechar aqui, hein, bicho? Ó, a resolução gráfica não é tão boa assim, porque... Quando você vê no retrovisor, desaparece muito rápido. Opa, 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 opa. É aqui. Fale com a segurança. Vamos ver o que o tal do sal... Quer com nós. As gatinhas, rapaz, aqui do lado. Vamos lá, eu venho a trabalho. O que o diabo você está fazendo aqui? A ajuda vai para o lado. O que o diabo é o que, rapaz? Vamos ver o Sr. Marcano. O nome é Lincoln Clay. O fato? Eu vou ficar malvado. Acredite suas maneiras enquanto você está lá, rapaz. Ou eles vão pagar o que você está aqui, ou você vai pagar o que você está aqui. Eu não vou esquecer de você, não, bicho. Não vou esquecer, não. Você fica esperto aí. O cara já está em vermelho pra mim? Já é treta, já, bicho. Oh, oh, oh. Lincoln Clay. Cristo, mano. Olha você. Eu met essas malvadas de malvadas de malvadas de malvadas de malvadas de malvadas. Quando eu vi você vim. Foi um tempo muito tempo, Georgie. Oh, não foi um tempo muito tempo. Eu acho que a última vez que eu vi você foi aquela noite em uma guerra francesa. Próximo que você foi enviado. Eu me lembro dele. Mas não fui. Mas não fui. Eu me lembro de mim a Elis. Eu me lembro de kindergarten. E Dany ending up in a drunk tank. Oh, mano. Eu barulco ele. Sao, é só isso aí para não me chato a de fora de malvadas de malvadas de malvadas de malvadas de malvadas. Seu que você sentiu? Claro. Oh, mano. Sam me disse que Mr. Marcano quer me conhecer. Mr. Marcano? Nossa, wifi. Make-a sound like um beijão de malvada. Você só se chama Sam. Ele está no topo. Caraca, o povo é preconceitoso pra caramba. Aquela época lá não era fácil, não. Eles deveriam usar algo mais. Ei, esses quadros têm um problema com o Jô Tres. Eles estão tomando o meu velho. Ele vai dizer que ele vai me dar a boca dele. É uma coisa legal para eu ter dinheiro de você. Olivia, eu gosto de cortar os dólares shortos, mas eu tenho uma reunião que vem. Remy, é um prazer, como sempre, senhor. Um dois mais de piscinais. Lincoln, bom ver você. Esse é Vito Scaleta. Ele é o que eu estou falando sobre. Vamos, Lincoln, se você está. Então você serve em Vietnã, hein? Sim, senhor. Sal diz que você ganhou algumas peças de tênado lá. Eu servei com alguns bons homens. Nada que eu fiz não aconteceu sem eles. Arme, marines? Regulação de arme, primeiro. E depois eu fui recrutado para a 5ª SFG. Especial Forças. Eu te disse que você era um homem. Não tem nada que iria errar, mas apenas em caso. Deus, não quer um homem assim como você está? Ou se você está votando por ele, Sal, isso é bom para mim. Olha, eu tenho algumas coisas para cuidar de mim. Obrigado por ter uma bebida. E aí O que é? Ah tá, foi isso que a gente tava fazendo no primeiro vídeo, no início. Não, não ainda. Ah, bem, você vai. Nós trouxemos ele e o velho velho sobre isso. E eles precisam precisar de sua ajuda, então... Vê-los, eles ainda estão no mesmo lugar. Há algo mais que temos que falar sobre. Agora, é seguro que você sabe sobre o problema que o Samy tem. Eu me cuidar dos Haitianos. Uma vez as coisas se arrumam, o dinheiro vai começar a vir novamente. Você vê isso aí? É o que eu estou falando. Você não se sentiu com a mão na sua cabeça. Você viu um problema, você foi fora e me cuidou. Meu Deus, eu tomo isso com dinheiro qualquer dia em uma semana. Nós pagamos o nosso caminho. Tudo bem, tudo bem, sempre tem. Oh, filho, eu sei disso. Eu não esperava de outro lado. Mas, você sabe, mesmo depois que todos se arrumaram, você ainda vai estar se arrumando no fim da cidade. Não há muito do futuro nisso. Mas talvez tenha uma maneira diferente de continuar. Tudo bem, o que você tinha em mente? Eu quero que você conheça que eu não sei o que você respeita quando eu digo isso. O Samy é um homem. Mas ele não se torna muito mais jovem. E eu estou pensando que é hora de fazer uma mudança. Bem, eu não acho que o Samy está pronto para essa conversa. Eu não estou falando sobre o Samy. Eu estou falando sobre você. Eu quero que você vá para o carro. Eu não posso fazer isso. Bem, olhe aqui. Se você está preocupado sobre o Samy, não está? Entendeu? Ele sempre está no nível comigo. E esse trabalho que nós estamos falando? Não há mais que eu não tenho em mente. Não pode fazer isso, não. Família. Quando eu não tinha mais para ir. Me tratando como um filho. Desculpe, Sr. Marcano. Eu não posso fazer isso. Bem, cara, filho. Eu estaria mentindo se não disseram que eu não estava apenas um pouco desesperado. Mas eu entendo. Você é orgulhoso. Que é algo que acontece hoje em dia. Você ainda quer me ajudar com essa coisa que estamos falando? Você é verdadeiro que eu estou. E quando tudo está feito, vocês todos vão morrer com mim. Você tem a minha palavra. O que você realmente quer ouvir? Que nós roubamos e torturamos qualquer um suspeito de trabalhar com o V.C.? Eu estou tentando perguntar o nível de treinamento que o Lincoln Clay recebeu durante seu tempo em Vietnã. Alguém assim você não precisa treinar. Você apontar eles na direção correta para sair da cara. É, rapaz. Treinou o boi na verde. É para apontar o caminho e falar. Resolve. Já era. Vamos ver agora, né? Será que ele vai voltar para a missão do assalto ao banco? Que ele estava no início? Vamos ver. É, estamos de volta. Bom galera, para o vídeo não ficar muito extenso, no próximo a gente volta. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!